...de Fábio Vidal, que o carrasco manda para o fundo da rede. Sérgio Alves marca e a torcida alvinegra faz a festa. Sérgio Alves recebe dentro da área e marca. Sérgio Alves cobrou falta de fora da área. A barreira falhou no posicionamento e a bola foi morrer nas redes. Tocada, Stênio penetra, perigo, bola tirada, bateu, Stênio, ela vai passando e é gol! Tocada, Stênio, ela vai passando e é gol! Do Ceará, Sérgio Alves! Se aproxima da marcação, Alexandre chegou no desarme e já perdeu. Aí Sérgio Alves e gol! É do Ceará, Sérgio Alves! Ganhou de toda a defesa tricolor que nada fez, passou do zagueirão Alexandre. Encheu o pé Sérgio Alves. Jogos, o Carrasco foi para a cobrança. Tudo igual no primeiro tempo. Fortaleza e Ceará, um a um. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL